O Mundo Perdido é uma série de televisão baseada no livro homônimo de Sir Arthur Conan Doyle. Aqui estão 50 curiosidades sobre a série. A série foi ao ar originalmente de 1999 a 2002 é uma adaptação do romance O Mundo Perdido de Arthur Conan Doyle, publicado em 1912 e a trama segue uma expedição científica liderada pelo professor Challenger, que descobre um platô inexplorado, habitado por criaturas pré-históricas. Peter McCauley interpreta o papel principal do professor Georges Challenger. O personagem John Roston é interpretado por Will Snow. Jennifer O'Dell interpreta a personagem Veronica, uma jornalista que se junta à expedição. A série foi filmada principalmente na Austrália. A série foi filmada principalmente na Austrália.